A previsão para esta terça-feira, dia 6, aponta sol e aumento de nuvens pela manhã. Bancadas de chuva podem ocorrer à tarde e à noite. A temperatura varia entre 21 graus na mínima e 33 graus de máxima. Para amanhã, a previsão é de sol com algumas nuvens, mas sem chuva. A temperatura também varia entre 21 graus na mínima e 33 graus de máxima. Informações do Climatempo